O que é o encontro que reúne tecnologia? O que é o encontro que reúne as pessoas que têm o pensamento livre e uma grande capacidade de criação. Estamos muito felizes de ter a CHESF aqui participando desse evento. Que soltem sua imaginação, que usem a energia da juventude e pensem um mundo menos cartesiano do que aquele que a minha geração aprendeu a pensar. Além de engenheiro, eu sou executivo de uma grande empresa e nós somos presos a certas condutas e certos modos de fazer as coisas e esquecemos que o mundo a ser construído é um mundo que poderá ser completamente diferente daquilo que a lógica aponta que será. Olha, Campos Pátio para o Recife é muito importante porque o Recife hoje já tem o maior parque tecnológico na tecnologia da informação do Brasil. Tem uma tradição já no Brasil de produzir inovação, conhecimento e aqui a gente vai poder, vocês campuseiros, compartilhar o conhecimento já produzido no Recife. Poder compartilhar com outros que estão aqui ou através da internet com o mundo inteiro daquilo que é produzido no Recife. Isso é muito importante para a nossa cidade que acredita que a inovação, a criatividade é um instrumento fundamental para a economia do futuro e para a economia da cidade do Recife. Então a gente faz com que o Recife se antene com o mundo e possa colaborar com o que é produzido aqui e o conhecimento que é produzido no mundo inteiro. Olha, nós apostamos na inclusão digital. Milhares de recifenses ainda não têm acesso à internet, não têm acesso ao conhecimento que é produzido pelas redes e nós estamos fazendo isso nas nossas escolas, produzindo inclusão digital, conhecimento e fazer a Campos Pátio no Recife é muito importante para criar cultura do conhecimento, da inovação, da criatividade já a partir da educação que é produzida nas escolas da Prefeitura. Olha, aproveitem o Recife, mesmo internamente, de vida com os recifenses, você que vem de fora, e o recifense poder ajudar todos na construção da democracia e do conhecimento através da Campos Pátio. Acho que a vinda da Campos Pátio para Recife é algo muito importante para que a gente tenha a oportunidade de mostrar um grande polo de conhecimento que temos com grande esforço desenvolvido em Pernambuco. Sobretudo na área de tecnologia de informação, onde desenvolvemos ao longo dos anos duas belas universidades, que souberam construir também um polo de tecnologia de informação que ganha relevo no país e fora dele, como porto digital. Temos consciência do quanto é fundamental para o desenvolvimento da humanidade. Pós essa crise que vive o capitalismo, o conhecimento e as tecnologias de informação, elas com certeza poderão melhorar a educação de maneira geral num país como o Brasil, para que a gente legue às futuras gerações um modelo de desenvolvimento que não constranja legiões de brasileiros à exclusão social, à baixa remuneração, à baixa inclusão na cidadania nacional. Por isso, eu entendo que reunir jovens, talentosos, curiosos, sedentos de conhecimento, questionadores, num encontro como esse, numa cidade libertária como a cidade do Recife, num ambiente como esse, é estratégico para que a gente possa mostrar ao Brasil a cena econômica que está vivendo nesse instante Pernambuco e o Nordeste e a capacidade que a gente tem de ser parte da solução brasileira. Ali, ao agradecer os parceiros que viabilizaram a Campus Party aqui, a primeira vez fora de São Paulo, e já cravamos o compromisso da Vivo, o compromisso dos que fazem a Campus Party e também dos outros parceiros para termos no próximo ano, ou seja, a Campus Party passar a constar do calendário do nosso estado. Isso é muito positivo. As pessoas que estão aqui são pessoas que interagem com muitas outras, que são referências na sua sala de aula, como professor, como aluno, nos institutos de pesquisa, na rede, são pessoas muito ativas e que vão mostrando também as outras oportunidades que temos em Pernambuco, as oportunidades na cultura, no turismo, no empreender, nas áreas que estamos vendo a reindustrialização de Pernambuco. Portanto, eu saio feliz em ver um evento tão bonito, com pessoas tão interessantes e, ao mesmo tempo, sabendo que para o ano vai ter de novo. O recado é o desafio que a gente traz, a gente está trazendo um desafio na área de sustentabilidade com diversos quesitos com o edital que vai premiar os campuseiros que nos ofereceram soluções interessantes para políticas públicas que possam fazer com que os que mais precisam possam viver melhor na área do transporte, na área da saúde, na área da segurança pública, da educação. Ou seja, é um edital com mais de 15 áreas que serão premiadas os trabalhos dos campuseiros. E aí uma grande expectativa neles. Essas cabeças vão nos legar um futuro melhor para o Brasil. Essas cabeças vão construir um país fundado em cima de novos valores, da ética, da sustentabilidade, dos valores democráticos, do respeito à diversidade. Ou seja, eu fico, quando vejo esses jovens todos reunidos, eu fico realmente mais esperançoso no futuro do Brasil. Olha, é curioso porque as pesquisas que nós temos dão conta que um dos itens de consumo que a população que está se desenvolvendo economicamente mais deseja é a televisão por assinatura. E eu acho que isso faz todo sentido. O pessoal quer comprar uma televisão de plágio, mas depois quer botar um conteúdo que seja suficientemente atrativo para justificar a compra da televisão de plágio. Então, eu acho que o mercado do Nordeste é um mercado que tende muito a crescer. Nós estamos estudando soluções nacionais para a televisão por assinatura no Brasil. E não temos ainda nenhuma informação para dar. Mas nós acreditamos que, independentemente da participação da Vivo nesse mercado, certamente esse mercado vai ser um mercado extremamente atrativo para todos os operadores. E nós vamos ter também multiplicidade de tecnologias. Nós vamos ter as tecnologias físicas, como o cabo, como a fibra, e principalmente em regiões como o Nordeste Brasileiro, soluções via satélite. Nós não temos ainda previsão de nenhuma situação com relação nem ao Nordeste, nem a outros estados fora de São Paulo. O que nós já anunciamos é que nós vamos ativar uma plataforma de televisão por assinatura usando a tecnologia IPTV, que é a televisão utilizando o protocolo IP, especialmente nas nossas redes de ultra broadband em outubro desse ano. Esse é o passo que nós já temos definido em termos de cronograma. Estamos estudando outras alternativas que nos permitam chegar a mercados de televisão por assinatura com mais rapidez. Mas não tenho nada para anunciar ainda para vocês por enquanto. O que eu posso anunciar é a televisão por assinatura com plataforma IPTV, usando plataforma de ultra broadband em outubro de 2012 em São Paulo. A gente tinha uma série de dúvidas quando imaginamos de fazer o Campus Party aqui em Recife. Tinha as dúvidas relacionadas à questão da infraestrutura, as dúvidas relacionadas ao pouco tempo e as dúvidas até relacionadas à própria aceitação do evento por parte da comunidade local. A parte da infraestrutura já está resolvida, né? A parte do prazo está acontecendo o evento já foi resolvido. E eu acho que a gente conseguiu comprovar que a população do Nordeste, a população de Pernambuco, a população do Recife, adora a inovação, adora a tecnologia. Então eu acho que estou em todos os elementos para que a gente possa trazer, em 2013 também, como anunciou o governador Eduardo Campos ontem, a Campus Party Recife versão 2 aqui para o Nordeste. E eu acho que a gente vai trabalhar para melhorar e melhorar no sentido de ter uma largura de banda mais veloz ainda. Quem sabe talvez até ter um pouco mais de espaço, quem sabe até ter um período maior. Olha, a Campus Party São Paulo já está consolidada, né? A Campus Party São Paulo hoje é o grande evento de toda a comunidade da internet no Brasil, né? Não era assim no início, quando nós trouxemos a Campus Party em 2008, tinha muita gente que não acreditava no evento, tinha muita gente que acreditava que o evento não iria mobilizar os jovens, que as pessoas não iam sair dos seus estados de origem. E o que a gente nota lá em São Paulo é que o evento atingiu e ultrapassou as expectativas mais otimistas que todos poderíamos ter, né? Sendo uma referência hoje na cidade de São Paulo, no Brasil, com relação à troca de ideias, com relação à internet e às suas múltiplas aplicações. E a do Recife é um evento que começou agora, né? E, então, eu acho que ela tem muito a melhorar. Mas eu sou suspeito, porque, de certa forma, se isso está acontecendo aqui, está acontecendo porque eu fui muito temoso e muito maluco, né? Especialmente por causa do prazo. Mas eu sou suspeito, então. Mas eu estou extremamente satisfeito, contente, feliz. E estou satisfeito, contente e feliz, especialmente porque eu estou vendo a cara das pessoas aqui. Eu estou vendo a cara dos jovens, desses meninos todos, que vão construir o Brasil nos próximos 10 anos. E nós estamos realmente contentes por saber que o Nordeste vai ser a grande mola populçora do Brasil nos próximos anos. Então, é muito legal a gente saber que nós acreditamos antes dos outros, que a gente fez coisas antes dos outros. E, certamente, a gente vai colher também benefícios antes dos outros. E o Campus Part é uma prova muito concreta, muito efetiva, de que quando você dá condições ao nosso jovem, ao nosso empresário, a coisa acontece, a coisa se desenvolve. E eu acho que o que a gente tem é que acreditar. E foi isso que nós fizemos. Eu acho que vocês estão fazendo o evento. O evento está no seu primeiro dia. E vocês têm aí uma oportunidade única de contribuir, de criticar, de dar sugestões para que a gente consiga fazer o evento ano que vem melhor do que esse ano. Vocês têm também, eu acho que aí, um compromisso muito grande de fazer com que todas as pessoas, os jovens de outros estados do Nordeste, cada vez mais façam da Campus Part Recife o seu ponto de encontro. E eu, particularmente, estou muito satisfeito, muito feliz. E espero que vocês estejam, pelo menos, um décimo felizes, um décimo satisfeitos do que eu estou. Porque eu acho que com isso a gente consegue realmente fazer um grande evento. Eu que agradeço a vocês. A gente não consegue fazer absolutamente nada se nós não tivermos o mais importante de tudo, que é a energia de toda a juventude que nós temos aqui no Nordeste. O que é a energia de toda a juventude que nós temos aqui no Nordeste.